Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou o professor Deusirei, sou professor da escola Matoso Filho e estou aqui gravando um vídeo para o canal do meu amigo Reginaldo, que ele é cantor, ele é instrumentista, é evangélico, é youtuber evangélico e é uma pessoa excelente, um menino maravilhoso. E aí o Reginaldo me fez três perguntas e pediu para que eu respondesse através desse vídeo. A primeira delas, ele pergunta o seguinte, qual é a maior dificuldade de ensinar nesse período? Período de pandemia, período de distanciamento, período de aulas remotas. Para mim, uma das maiores dificuldades que eu encontro e que eu vejo é na questão do acesso por parte dos alunos, porque nem todos têm internet de qualidade em casa, embora o governo tenha facilitado com a ajuda de um chip, com créditos, mas nem todos têm o aparelho, nem todos têm, vamos dizer assim, esse engajamento com a aula como deveria ter. Evidentemente que eu queria que tivesse muito mais, eu enquanto professor gostaria que todos os meus alunos estivessem na aula, porém, essa não é a realidade. Então, para mim, uma das maiores dificuldades está no acesso dos alunos participarem da aula mesmo. A segunda pergunta que ele me fez foi o seguinte, qual o ponto positivo e qual o ponto negativo no ensino à distância? Primeiramente, eu vou falar do negativo, que é justamente essa, vamos dizer assim, falta de interesse por parte dos alunos, essa parte do desgaste, do desgaste do professor, porque é muito desgastante o ensino remoto, mas tem o lado positivo, que é o lado em que a gente aprendeu a viver a tecnologia, a vivenciar, a trabalhar com a tecnologia. Nós temos ela à nossa disposição e muitas vezes a gente nem utilizava. Hoje a gente aprendeu a editar vídeo, a gravar aulas, a dar aulas de forma virtual, a usar a câmera do celular, do computador, enfim. Então, o ensino à distância, ele também trouxe para nós muitos aprendizados, que é o uso das tecnologias. E aí, para encerrar o nosso bate-papo, ele pergunta, ele pede para que eu traga uma mensagem para os meus alunos. Que mensagem eu deixo? Eu deixo a mensagem no seguinte, todo esforço é válido. Nós estamos atravessando um momento muito complexo, muito difícil, mas que a gente também não pode se acomodar. A gente não pode cruzar os braços e achar que o mundo parou. O mundo não parou. O mundo continua funcionando, porém com algumas restrições. Nós não estamos nas escolas, a gente não está circulando como deveria, não está abraçando. Então, mas assim, o ensino, ele continua. A escola Matas o Filho, por exemplo, ela continua trabalhando desde o ano passado, quando decretaram o lockdown. Então, assim, é necessário que cada aluno faça a sua parte. É necessário que os pais também tenham esse engajamento e essa preocupação de estar junto com a escola, dando esse suporte para os seus filhos. Nós, enquanto instituição de ensino, nós não paramos um minuto. A gente trabalha muito mais do que a gente está trabalhando no período normal. A gente está trabalhando muito mais. A gente está trabalhando com os nossos objetos, gastando a nossa internet, o nosso computador, a nossa luz. Enfim, nós estamos pagando para trabalhar. A verdade é essa. Mas tem que ter essa contrapartida dos pais. Então, a mensagem que eu deixo para vocês que assistem o canal do amigo Reginaldo, é que vocês, pais, deem-se apoio aos filhos de vocês, incentivem, valorizem a escola do filho de vocês, porque nós estamos valorizando, nós estamos fazendo a nossa parte e a gente quer o melhor. Se Deus quiser, logo em breve, nós vamos sair dessa situação. A gente precisa ter fé em Deus, acreditar em Deus, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Se cuidar, se prevenir, ter todo aquele cuidado do distanciamento, das prevenções, que a gente deve ter os cuidados, mas, acima de tudo, a gente precisa também incentivar os nossos alunos e os nossos filhos a estudarem. A gente não pode deixar que eles façam o que eles bem entenderem. Pai, mãe, a ajuda de vocês é muito importante. Então, a todos vocês, eu desejo saúde, eu desejo o melhor para todos nós. Vamos nos cuidar, vamos estudar. Isso tudo vai passar, a gente precisa acreditar. Ok? Um abraço para vocês, meu amigo Reginaldo. Um abraço forte para você também. Você é um guerreiro e uma pessoa que eu quero muito bem. Valeu, um abraço do professor Deusirei.